Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmo 42, por favor. Salmo 42 Verso 5 Por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de ti e pedimos o teu socorro. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e nós precisamos agora de direção. Dá-me graça, Senhor, sabedoria, unção, para que eu possa transmitir a palavra, Senhor, e ela venha trazer força para cada vida e possamos sair daqui renovados. Nós te amamos, ó Pai. Senhor, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus, que a tua bênção esteja sobre cada um destes. Senhor, me conceda uma unção especial para poder falar e dar direção e fortalecer a cada vida. Nós te amamos e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Queridos, um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje é o abatimento, que a gente pode chamar hoje de depressão. Antigamente, nós tínhamos muitos problemas com as pessoas que viviam ansiosas. Antigamente, a ansiedade era um grande problema. A ansiedade era você olhar para frente e não ver solução para coisas que ainda não tinham acontecido. Então, a pessoa tinha que pagar uma conta, mas estava sem dinheiro, então ficava naquela expectativa. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque a gente sempre chamou a ansiedade de pegar o problema de amanhã e trazer para o dia de hoje. Hoje eu não vou fazer nada com ele. Me lembro que eu atendi um moço, um engenheiro, na sexta-feira. Ele chegou aflito na igreja e começou a chorar e desperdi meu emprego. Estou com uma série de problemas, eu tenho contas a pagar, eu comprei uma casa agora. E começou a contar e eu tentando ali aliviar um pouco da dor dele. Mas, em um determinado momento, eu vendo que eu não tinha condições, eu não tinha argumento. Eu disse para ele, que dia é hoje? Ele falou, sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo você não vai resolver nada. Então, vamos descansar. Deixa para viver esse problema a partir de segunda-feira. Vamos deixar. Porque nesse final de semana eu não vou resolver nada. O máximo que você pode fazer é procurar no jornal, emprego e tal. Mas, nada, você não vai poder resolver isso a partir de segunda-feira. Então, antigamente, a gente tinha muito essa aflição. Tinha um cântico, tem um cântico que eu gosto muito, que diz assim. Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz no coração? O pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz no coração? O pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Amém? Você já viu passarinho obeso? Quinta-feira à tarde, aqui na hora da oferta, a irmã que estava dirigindo, ela falou assim. Deus cuida tanto dos passarinhos que eu nunca vi passarinho obeso. Nunca vi passarinho fora do peso, porque o Senhor supri todas as suas necessidades. Você já ouviu falar de passarinho se suicidando? Em cima de um poste? Para e vou mergulhar de cabeça. Não, meu irmão, não, isso é coisa da gente. É coisa da gente. Então, antigamente, a gente trazia o problema de amanhã. Ah, vou me aposentar. O que eu vou fazer? Tem gente que morria antes da aposentadoria. Não é? Tem gente que ficava todo... Ah, vou me aposentar, vou perder esses benefícios. O cara é entrado em crise antes da aposentadoria. Então, assim, nós tínhamos muitos problemas nesse sentido. Hoje, não, meu irmão. Nós estamos vivendo um outro momento em que o abatimento está entrando no coração das pessoas sem causa. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas qual é o teu problema? Você está com problema no lar? Não. Você está com problema financeiro? Não. Você está com problema com a tua família? Não. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. Não sei. Eu estou... Aí perdeu a graça de viver, perdeu o sentido. É isso que esse salmo está dizendo. O salmista está dizendo para ele mesmo, por que está abatida a minha alma? Por que? Por que eu estou abatido? Tem hora que a gente tem que perguntar para nós mesmos, por que eu estou assim? Você já acordou assim? Um dia que você está irritado. Acho que todo mundo já passou por isso, não é? Daquele dia que você está irritado. Não é? Às vezes você tem que pegar, entrar no banheiro, fechar a porta, olhar para você mesmo e dizer, por que você está irritado? Qual é o teu problema? Por que você levantou chato? Você tem que falar para você mesmo. Porque você vai dizer, não tem... Não sei, hoje eu levantei do lado errado da cama. Então volta, deita e levanta do lado certo, meu irmão. Sabe, faz alguma coisa. Hoje eu não estou... Hoje eu estou com a macaca. Repreende o macaco, a macaca, o demônio. Repreende todo mundo, mas muda de vida. Essa é a pergunta que o salmista está fazendo. O que está acontecendo comigo? O salmo 42, ele é muito legal porque ele... O versículo 5 e o versículo 11 fala mesmo. Por que está abatido a minha alma? Interessante que o versículo 1 e 2, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo. Puxa, o camarada está dizendo que mesmo tendo sede e fome de Deus, a sua alma está abatida. Por que? Essa era a questão. O versículo 4, ele diz assim, quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles a casa de Deus, e com voz de alegria, louvor, E com a multidão que festejava. Dizia, olha, a gente ia na igreja. Eu ia no meio do povo, a gente estava festejando. Mas tem alguma coisa aqui dentro. Que está tirando o meu vigor. O que está acontecendo com a minha alma? Quer ver um outro verso que ele diz aqui, verso 8 e 9? Ele diz assim, contudo o Senhor me dará, dedia sua misericórdia. Quer dizer, ele acreditava no poder de Deus, mas a sua alma continuava abatida. Ele faz uma declaração, no versículo 7, que eu acho, para mim, bombástica. Olha o que ele diz aqui. Um abismo chama? Vamos falar juntos? Um abismo chama? Outro abismo. É assim. Se eu for permitindo que essas coisas entrem no meu coração, Você sabe que Satanás, ele vai lançando com conta-gotas. Alguns aborrecimentos, algumas lembranças. Tem um ditado que diz que eu não posso impedir de que o pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir de que ele faça o ninho. Eu não posso impedir de que venha um pensamento negativo, mas eu posso repreendê-lo em nome de Jesus. Eu não posso impedir de que venha um contratempo, mas eu posso declarar a vitória em nome do Senhor. E ele diz, um abismo chama outro abismo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, está vendo aí, tal, tal. E quando você começa a ver, você vai ver muita coisa que não devia olhar. E eu coloquei algumas coisas aqui que podem tirar o nosso vigor. A primeira delas que eu coloquei, para a nossa edificação, é, fala comigo, pessoas erradas. Pessoas erradas. Essa, a Bíblia diz que as más conversações corrompem, que que tira o nosso vigor. Pessoas erradas, conversas erradas. Sabe, quando a gente, hoje as pessoas conversam com o Face, conversam com o Instagram, conversam, às vezes é um monólogo, é o outro que está conversando com você, mas você está aceitando aquela conversa, e conversas erradas tiram o nosso vigor. O salmista está dizendo, olha, eu tenho tudo para ser feliz, mas a minha alma está abatida, está cansada. Ele mesmo diz, eu tenho Deus do meu lado. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Eu tenho consciência. Mas, no entanto, a minha alma está abatida, cansada. Então, eu queria deixar essas coisas para você. O que que tira o nosso vigor? O que que pode atrapalhar? A primeira delas, pessoas erradas. Pessoas que parecem ser gente boa, mas só traz maldição. São palavras que ferem, que machucam, que desanimam. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu aprendi a confiar em Deus, mas, de repente, alguém que fica encostando ali, falando. E a gente, meu irmão, tem hora que a gente gasta tempo com pessoas que não vai ajudar a gente em nada. E hoje, o WhatsApp se tornou esse instrumento. A pessoa fica conversando, conversando, gasta horas ali, conversando. E não percebe que aquilo está roubando o seu tempo, consumindo as suas forças, minando os seus valores, tirando a sua fé. Mas, continua, continua. Quando a pessoa vê, ela está triste. Por que que eu estou triste? Estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abatido. O salmista, ele está dizendo, olha, por que que eu estou assim? Se eu tenho Deus, mas eu me sinto assim. Quer ver outra coisa que eu separei para você? Desânimo. Fala para quem está a sua lado. Desânimo. O problema do desânimo é você não querer ser animado. Não vou nem falar com aquele irmão lá, porque o cara vai vir falar de fé. Eu não estou legal para fé hoje, né? Eu não estou legal. Ah, vou aqui, ah, eu vou espairecer, vou ver um filme aqui, eu vou, eu vou, sabe, eu vou ver um show. Quero ver um show, eu vou. Desânimo. O cara não quer ser animado. Abismo chama outro abismo, vai deteriorando. Eu acho que o salmo 42, ele é interessante, porque ele apresenta a solução, mas os da família de Coréia aqui, que é baseado lá no livro de Números, capítulo 16, começa a história, esse salmo vai tratando desse desânimo. E a pergunta forte, que é essa, o que está acontecendo comigo? Eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu tenho fome e sede de Deus, mas eu estou permitindo que determinadas coisas entrem no meu coração, ao ponto de eu sentar na igreja e não ter prazer com as coisas de Deus. Eu tenho vontade, mas eu me perco. É porque é aquele irmão, porque é aquela roupa, porque é aquele jeitão, porque eu não concordo. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui para você guardar? É olhar para onde não há esperança. Olhar para onde não há esperança. Tem gente que coloca o coração num relacionamento. Você está vendo que não está dando certo, mas você continua. Não, eu acredito que vai mudar. Acredito que vai mudar. Eu sempre oriento para os adolescentes, que quando eles gostam de alguém, que eles não falem, que eles orem. E vai trocando ideia, batendo papo, mas não fala nada. Vai. Porque tem muitas coisas que dá para mudar antes de namorar. Tem muitas coisas que dá para mudar antes de ficar noivo. Tem muitas coisas que dá para mudar antes de casar. Quando chega no casamento, você vai tratar de assuntos do casamento. Quando a pessoa não tratou, ela traz aquele monte de lixo para dentro do casamento. Por isso que em alguns casamentos, a pessoa casou com a pessoa certa, amava a pessoa. Meu, casal lindo, tal, tal. Cheio de bênção, de milagres, mas não aguentaram, se separaram. Por quê? Porque trouxeram um monte de lixo para dentro do casamento. Tem gente que acha que o casamento vai solucionar tudo. Me engana que eu gosto, não é? Tem gente que um filho, quando eu tiver um filho, aí minha vida vai mudar. Você está frito, meu irmão. Meu pastor dizia que filho só não dá trabalho enquanto não é gerado. Depois que foi gerado, meu filho, o cara tem 50 anos e continua dando preocupação. Tem 60 anos e continua dando preocupação. Não importa a idade. Há quando eu alcançar aquela posição social, ali minha vida vai mudar. Meu irmão, quando você alcançar lá, você vai ter tanto problema, que você vai descobrir que ser mandado é melhor do que mandar, meu irmão. Como era bom ser segundo, não é? Nossa, quando a gente coloca a esperança em coisas que não traz solução. Quer ver outra coisa que eu anotei para você aqui? Confessar que crer e não tomar posse. Vamos falar juntos? Confessar que crer e não tomar posse. Nossa, que palavra, que mensagem. E aí? Ah não, eu penso diferente. Hoje o pastor estava demais. O que ele pregou? Não sei. Mas estava animadinho, viu? Estava animadinho. Eu acho que foi bom, viu? Porque foi muito legal. Porque estava animadinho. Camarada, ele crê na palavra, mas não toma posse. Posse. Isso traz um abatimento. Porque quando vem os problemas, ele não toma posse. Aquela palavra não foi para ele. A gente brinca que tem pessoas que abrem o guarda-chuva, e a mensagem é para o vizinho, é por detrás, é por da frente, mas não é para ele. Nossa, que palavra, que coisa, que mensagem. E aí? Não. Não foi nada para mim. Que pena que fulano faltou. Que pena que o outro... E o camarada mesmo não comeu a palavra. Eu estava atendendo uma repórter, tempo atrás, e ela me fez uma pergunta, e eu respondi, mas eu olhei no rostinho dela, ela estava comendo o que eu estava falando. E ela me fez uma segunda pergunta, e eu falei para ela, você está comendo. e ela pegou, deixa eu desligar aqui. E começou a compartilhar, e depois começou a chorar, abriu seu coração. São pessoas que querem, que comem, mas tem pessoas que não comem. Isso traz o quê? Abatimento. Tira o nosso vigor. No intelecto, eu sei, mas na prática, eu não sei. Eu sei que o Senhor tudo pode, mas eu acho que o meu problema é maior do que Ele. Eu acredito nisso, mas comigo não. Isso vai tirando o nosso vigor. Só repetindo, meu irmão. O que tira o vigor? Pessoas erradas, lugar errado, conversações erradas, desânimo. Pessoas que não querem se animar. Olhar para onde não há esperança. Confessar que crer, mas não toma posse. Aceitar que o problema é maior do que o Senhor. Você crê que não existe nada maior do que o Senhor? Você crê que só o Senhor é Deus? Você crê? Olha o que diz o Salmo. Diante de tanta maravilha, eu tenho fome e sede de ti, eu busco, eu vou. Mas por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aquilo foi entrando, entrando, entrando. Você sabe que tem pessoas que vêm à igreja, mas ficam totalmente desconectadas. Às vezes até durante o culto, ficam aí no Face dando uma olhadinha, tal, tal. No WhatsApp dando uma olhadinha. Outros se distraem com qualquer coisa. A câmera, tal, visão. E a palavra está sendo derramada. Mas a pessoa não está comendo, não está comendo. E aí vem o abatimento que nós estamos vivendo. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui? Desistir de lutar. Ah, no meu problema não tem jeito, não. Minha enfermidade, não tem jeito, não. Não há solução para o meu problema. Meu irmão, não existe isso, cara. Não existe, mas a pessoa acredita. Você tenta, não, levanta a cabeça. Deus faz, mas não, não, para mim. E a última questão é a falta de relacionamento com Deus. Então, eu queria destacar essas coisas que tiram o nosso vigor. Que faz da gente pessoas vulneráveis. Qualquer parasita entra e tira a nossa força. Era isso que o salmista estava dizendo aqui, ó. Eu acredito, eu vou à igreja. Mas, o que está acontecendo comigo? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Querido, nesta noite eu quero orar com você. E nós vamos repreender tudo isso em nome de Jesus. E declarar que só o Senhor é Deus. Mas eu queria dar uma resposta para isso, baseado no Salmo 77. Vamos lá. Salmo 77. O verso 10. Vamos ler do versículo. O primeiro, né? Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava a ser consolada. Porque te perturbas dentro de mim. Aqui é uma repetição. A minha alma recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a soberanidade e acabou já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E disse eu, olha o que Ele disse agora. Isso é enfermidade minha. Isso é coisa da minha cabeça. Por um momento Ele disse, estou cansado. Eu falo com Deus e Deus não responde. Parece que tudo está amarrado na minha vida. Parece que eu não consigo ir para frente. Eu clamo ao Senhor, eu peço ajuda. Nada acontece. Mas num determinado momento Ele disse, isso é coisa minha. Isso é coisa da minha alma. Eu queria nesta noite dizer para você, meu irmão. O nosso Deus nunca mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente permite alguns sentimentos maus, ou por escolhas de pessoas, ou por escolhas onde eu estou colocando a minha esperança, os meus olhos. Se eu escolho isso, isso vai detonando a minha fé. Saiba que isso é coisa sua. Da sua cabeça. Nesta noite, meu irmão, eu quero incentivar você a voltar, a colocar a tua esperança naquele que tudo pode. Que tudo faz. E tudo isso que tem tirado a tua força, ou que vai tirar a tua força, que virão momentos difíceis tentando abalar a tua fé. Que você tome posse da vitória, e declare que só o Senhor é Deus. Meu irmão, não é a nossa força, mas é a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Vamos falar juntos? Espera em Deus. Esse é o nosso segredo. As pessoas dizem, como esses crentes são animados. O camarada está andando na rua, está rindo. Ou ele é crente, ou ele é bobo. No meio de tanta dificuldade. Não, porque a gente tem Jesus no coração. A nossa esperança não é homens. Oramos por homens, mas a nossa esperança não é homens. A nossa esperança não é o que a gente conquistou. Não é a posição. A nossa esperança é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. A minha alma espera nele. Ele não falha, não frustra. Ele sustenta as nossas vidas. Eu queria deixar isso para você, meu irmão. Ele disse, isso é coisa minha. Isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da desta do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor, certamente, que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas e fez notória a tua força entre os povos. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no coração. Deus continua sendo Deus. Vamos falar juntos? Deus continua sendo Deus. Deus. Ele não mudou. Lá em Hebreus está escrito, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não mudou, não mudou, não mudou. Continua sendo Deus. Por isso que esse abatimento dentro do coração não tem sentido. Você pode passar por um momento de dor. O texto diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Fala para quem está do seu lado. A alegria vem. Vem, vem, vem. A alegria vem. A bênção vem. O milagre vem. Por isso que esse abatimento não tem sentido. A gente precisa trazer esse pensamento que o salmista disse. Olha, isso é coisa da minha cabeça. Ah, ninguém me ama. Eu estou sozinho. Quem vai me ajudar? Você tem um Deus que não muda. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Você tem um Deus que dá ordens aos seus anjos a teu respeito. Você tem um Deus que você pode derramar a tua lágrima, a tua dor. Falar das tuas dificuldades. E Ele que é poderoso em fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Vai estender as mãos sobre a tua vida em nome de Jesus. São coisas do nosso coração. É a gente que põe isso na cabeça. Não vai dar certo. É impossível. Meu irmão, meu irmão. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Fala com Ele. Clama. Olha, meu irmão. Nem tudo que eu pedi para Deus, Deus deu. E o que Ele não deu hoje, olhando para trás, eu digo. Deus, o Senhor é fantástico. Ainda bem que o Senhor não deu. Porque se o Senhor tivesse dado, eu tinha feito besteira. Que bênção. Que maravilha. Quantas coisas Deus não dá. Porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Amém? Porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Fala para quem está do seu lado. É para o seu bem. É para o seu bem. Porta que o Senhor fecha, ninguém abre. É para o seu bem. Agora fala para Ele. Porta que o Senhor abre também, ninguém fecha. E é para o seu bem. Por isso que não justifica. Meu irmão, a gente pode, por um momento, ficar aborrecido. Por um momento, chateado. Por um momento, a gente fica assim, meio abatido. Mas depois, a gente levanta a cabeça. Toma posse das promessas de Deus. Se envolve mais com o Senhor. Porque o maior é o Senhor. Ele continua sendo Deus. Fala para quem está do seu lado. O poder dEle está nas mãos dEle. Fala para quem. O poder dEle está nas mãos dEle. Por isso que é importante a gente se relacionar. O terceiro aspecto que eu anotei aqui foi. A fé é o caminho que destrava os meus olhos para ver o impossível. Deixa eu repetir. A fé é o caminho que destrava os meus olhos para ver o impossível. Porque primeiro eu vejo o impossível com os meus olhos da fé. Primeiro eu creio com os meus olhos da fé. Como é que isso vai acontecer? Não sei. Mas eu estou acreditando. Deus vai fazer algum milagre. Alguma coisa vai acontecer. Estou destravando. Eu estou crendo no poder de Deus. Por isso que o diabo não quer que você tenha relacionamento com Deus. Que você não fique perto de Deus. E aí abismo chama outro abismo. É uma tristeza puxando outra tristeza. É uma decepção puxando outra decepção. É uma amargura. É um ressentimento. E aquilo vai tirando o nosso vigor. A nossa força. E você perde o brilho. É jovem envelhecido. É jovem pensando em morrer. Perde o brilho. E aí o salmista diz para ele mesmo. Por que te perturba? Homem em alma. Cuidado meu irmão. Às vezes você está dentro da bênção. É um apartamento que você orou. Que você creu. Deus te deu. E ali dentro é um... É um antro de briga. De discussão. Satanás está reinando dentro de uma bênção. Deus te deu um emprego abençoado. E de repente coisas começam a minar o teu coração. Porque vão puxar meu tapete. Porque eu não aguento mais. Deus continua sendo Deus. Por isso que você precisa dizer para você mesmo. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa do meu coração. Maior é o Senhor na minha vida. Maior é o Senhor. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. A minha família é do Senhor Jesus. O meu dinheiro é abençoado. Os meus filhos serão discípulos do Senhor. Serão profetas de Deus. A fé destrava os meus olhos. Para ver com os olhos da fé. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Lá em João capítulo 4. Vocês dizem que falta ainda quatro meses para a colheita. Vejo os campos estão brancos. É evidente que o povo estava olhando a plantação. E Jesus estava olhando salvação, vidas. Às vezes a gente está olhando muito pequeno. E o Senhor quer que a gente olhe maior. Nosso sonho é limitado. E aí a gente olha como todo mundo olha. Mas quando a gente aprende a olhar com os olhos do Senhor. A gente vê o que ninguém vê. A gente chega onde ninguém chega. A gente experimenta o que ninguém experimenta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu preciso perguntar para mim mesmo. Por que eu estou chateado hoje? Por que eu estou aborrecido hoje? O que está acontecendo comigo hoje? Levantei do lado errado a cama. Mas será que isso existe? Eu levanto sendo do mesmo lado. Mesmo lado. Por que é o lado errado? Eu tenho que pular para o senhor do marido. Por que é do outro lado? Meu Deus. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou chateado? Ah, porque eu não... Abri a geladeira e não tinha manteiga. Meu irmão, come pão com pão. Você pega o pão, corta e pega a casquinha, põe no meio e come pão com pão. Hoje o meu recheio vai ser pão. Há muitos anos eu tinha uma moçada que morava na igreja. E aí eu vi um rapaz comendo um pão tão, assim, com tanto gosto. Eu falei, o que você está comendo? Pão. Sim, mas o que tem no pão? Falei, pão. Como assim? Estou comendo pão com pão? É, pão com pão. Deixa eu ver. Aí ele abriu, ele pegou a casquinha, pôs dentro a parte crocante, pôs dentro e estava comendo pão com pão. Meu irmão, tem maluco para tudo. Vamos falar a verdade já? É transformar, meu irmão. É transformar o momento, sabe? Uma piada, uma brincadeira, celebrar. Tira essa sujeira, porque o que está batido a minha alma? Sabe outra coisa que eu separei para você? É que as boas lembranças dos feitos do Senhor é que produzem força e esperança em nós. Deixa eu repetir. As boas lembranças, que é o que ele está falando aqui, olha. Eu me lembro, me lembro do teu poder, me lembro, me lembro. Eu me lembro do teu poder, da tua graça. E diz aqui, olha, versículo 11, lembrar-me-ei, pois das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas. Eu me lembro. Quando a gente traz a memória, quando a gente repensa o que Jesus já fez na tua vida. O mesmo que fez milagres, tem poder para fazer ainda mais. Eu gosto de dizer que da onde vieram milagres, ainda pode vir muito mais. Em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero deixar para você é que quanto mais perto de Deus, mais milagres. Amém? Quanto mais perto de Deus, mais milagres. Vamos falar juntos? Quanto mais perto de Deus, mais milagres. Mais milagres. Por que está batida a tua alma? O que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo? Essa tristeza, essa angústia, essa aflição. O que está acontecendo? Espere em Deus. Pois ainda você vai louvá-lo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé aqui, por favor. Vamos todos ficarem de pé. Eu gosto dessa expressão que o salmista disse, versículo 10. Deus, isso é enfermidade minha, isso é coisa da minha cabeça. Por que que eu estou abatido? Isso é coisa, não é de Deus. Não é de Deus. Eu não sei como você está, meu irmão, mas Deus me deu essa palavra para te animar. A tirar todo esse, essas parasitas, essas coisas que têm tentado tirar a tua força. Eu quero daqui a pouco orar com todos. Mas eu queria orar com aqueles que estão profundamente abatidos. Por que que Deus me deu essa palavra? Hoje de manhã eu já comendei, eu falei, olha, hoje de noite eu quero pregar sobre isso. E pedir que vocês orassem. Eu queria falar sobre esse assunto. Porque o mal se irando tão perto da nossa vida. Tentando tirar o nosso vigor. Tentando tirar a graça. Tem hora que você tem tudo. Sei, estou chateado, estou triste. Por que que você está? Eu não sei. Sei. Eu quero orar com você que quer dizer nesta noite, Deus, eu estou tão, estou para baixo. Mas nesta noite eu recebi essa palavra. Porque eu gosto da expressão do Salmo 77, quando ele diz, pô, isso é coisa minha. Isso é coisa minha, isso é coisa da minha cabeça. Deus tem sido tão bom, tão bom, tão bom. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Meu irmão, eu tenho visto pastores, líderes, pessoas perdendo a graça. Depois de tantos anos de ministério, não sei, não sei, chateado. Aí um irmão falou um negócio, outro, o cara perde o vigor, perde o prazer. Tirou os olhos daquele que tudo pode. Alimentou algo ruim no coração. Mas é coisa da gente, da cabeça da gente. Quero orar com você que quer dizer, Deus, eu quero tirar essa sujeira do meu coração. Você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra. Você que está profundamente triste, chateado, alguma coisa. E eu queria que você entendesse que isso é a obra do inferno. Só para tirar o teu prazer. Não consegue mais ser um bom pai. Não consegue ser um bom marido. Não consegue desenvolver a sua vida profissional. Parece que tudo fica amarrado. E o salmista disse, não tem lógica. Deus tem sido tão bom conosco. Eu quero orar com você. Você que precisa. Você que pode dizer, Deus, eu precisava dessa palavra. Eu quero que você saia do seu lugar, vim aqui, eu quero orar. Nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai chegando aqui perto. Aleluia. Deus abençoe. Hoje é dia da gente lavar a alma, viu? É dia da gente lavar a alma. Chega mais pertinho, por favor. Lavar a alma. Deus abençoe. Te amo. Vem mais perto, vem mais perto. Chega mais aqui. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Vai chegando. Às vezes a gente fica decepcionado. Parece que nada vai certo. Vai dando certo. Vida profissional amarrada. Vida emocional. O que está acontecendo com a minha vida? E aí o diabo faz a gente se sentir o pior. Parece que a gente é o problema. Será que sou eu? Será que eu não tenho capacidade? Será que as pessoas não querem andar comigo? Será que tudo errado dá na minha vida? Essa coisa é a coisa da tua cabeça. Esta noite o Senhor quer libertar você. Em nome de Jesus. Se há mais alguém, por favor, venha. Sabe qual a importância de você vir? É porque você sai do seu lugar e você... Você diz, Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha vida, não. Quando você dá esse passo, você está dizendo, Deus sou eu, eu preciso. Deixa eu chegar mais perto aqui, pessoal. Vem. Pessoal, os diáconos, os presbíteros, quem estiver aí. Chega aqui mais perto para a gente estar orando. Oh, Deus. Não, não. Dia de milagres, meu irmão. Dia de milagres, dia de milagres.